...de você... Globo Repórter. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa, tem. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa, tem. É sempre importante guardar um dinheirinho. Pensando nisso, a Caixa criou essa turma... Pensando nisso, a Caixa criou essa turma aqui. Aproveite o décimo terceiro e invista na poupança da Caixa. No depósito, você ainda pode ganhar um poupançudo. São lindas mesmo. Leva. Amor, lembra quando eu falei da Fernanda Lima pra você? Claro, todo empolgadinho. Tudo empolgadinho. Você lembra o que você respondeu? Globo Repórter. Oferecimento Caixa. Pensou em poupança? Pensou Caixa. Quem poupa, tem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.